Professores e professoras, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia da Play to Learn Jogos Educativos. Hoje eu vim dar uma dica com esse jogo aqui, que é o Classes in the City. Ele já é um jogo que vocês provavelmente já conheçam. Ele vem com cartas para ensinar, é um jogo da memória, para ensinar os lugares da cidade. E vem também com um tabuleiro, para que o seu aluno possa se movimentar nos lugares da cidade e praticar as preposições. Mas a dica que eu vim dar hoje é uma dica diferente desse uso. O que você pode fazer? Você pode dar para os seus alunos uma carta, se distribui, dá uma carta para cada par de aluno. E eles têm que fazer, para cada dupla, e eles têm que fazer um diálogo. E os outros alunos, por exemplo, aqui, school. Então, eles têm que fazer um diálogo que aconteceria na escola. Aí eles vão lá para a frente da sala de aula, no lugar que eles estão, e eles apresentam, encenam esse diálogo para os colegas, e os colegas têm que adivinhar onde é que eles estão. Então, tem vários lugares. Olha só, tem school, bookstore, travel agency. Então, é uma maneira de você colocar os seus alunos para conversar e usar a imaginação, porque eles vão ter que criar um diálogo imaginando que estão nesse lugar aí. E os outros vão ter que ficar atentos ao diálogo para entender onde é que os colegas estão. Então, é isso aí. Sucesso nas suas aulas de inglês.